Hello everyone! Bridal shower significa chá de panela. Listen and repeat. Um chá de panela é uma festa para presentear uma noiva antes do seu casamento. A bridal shower is a gift-giving party held for a bride-to-be in anticipation of her wedding. Um chá de panela tradicionalmente envolve dar presentes para a futura esposa. Os homens geralmente não estão presentes nos chás de panela. Men are not usually present at bridal showers. Men are not usually present at bridal showers. Faça agora uma frase com bridal shower nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!